Cadê a última tela? Essa é a tela do terror, gente. Vocês estão preparados para a tela do terror? Meu Deus, aqui é um terror. Até eu... Eu até esqueci o que eu falei para esse cliente fazer aqui. Vamos ver. Vamos ver se eu lembro, porque essa é trágica. Compartilhar, compartilhar a tela, janela, janela. Ai, ai, ai. Esse aqui foi o caso mais tenso até hoje aqui para poder resolver. Mas vocês estão vendo que eu quero mostrar para vocês é que às vezes tudo parece perdido. E agora aqui eu vou explicar por que tem coisas que portam e por que tem coisas que não portam. Parcelas, vamos falar bonitinho. O que tem parcelas que portam, o que tem parcelas que não portam. E aí eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de elegibilidade. Palavra estranha, né? O que torna uma parcela elegível para portabilidade. Muita gente, quando faz um contrato, se apega a juros, né? Quer o menor juros. Ele não se importa se o atendimento vai ser bom, ruim. Ele quer juros. Ele não se importa às vezes nem se o valor vai ser tão bom. Ele quer os juros baixos, tá? Então tá bom. Então tem aqui uma parcela de juros baixos. Deixa eu ver se eu consigo me deixar menorzinho. Acho que eu consigo ler aqui. Pode deixar sim. Parcela de juros baixos. Só tá aqui, uma paulada. A segunda linha aí, olé consignado, tá vendo? Fez em maio de 2021. Vai terminar em abril de 2028. Tá, tudo bem. Beleza. O valor do contrato, 12.646. Parcela de 236. E o saldo é 12 mil. Olha só. O que que torna uma parcela elegível? O saldo de quitação tem que ser acima de 2 mil. Tá? Então essa aqui é 12. Ok. Acima de 12. Acima de 2. Eleita. Aí vem os outros crivos bancários. Tem que estar com mais de 12 pagas. Tem que estar com mais de 12. Essa aqui tá com 7. Então já não faz. Taxa de juros. Normalmente taxa de juros abaixo de 1,70 começa a complicar. Essa daqui tá com 1,15 a taxa de juros. Ou seja, essa parcela de 236, nenhum banco vai querer comprar do Lé. Porque tá com uma taxa de juros reduzidíssima. Tá no piso da taxa de juros do consignado aqui. Mínimo do mínimo do mínimo. Esse cliente provavelmente já portou essa parcela de algum outro banco em alguma situação da vida dele. Ele já perdeu todas as parcelas que ele pagou. Porque quando você porta, volta para o começo. Você perde. Então que nem aqui. Ele tinha 12 parcelas de 236. Quando ele portou, ele perdeu simplesmente 2.832. Ah, mas teve o troco, Tiago. Ele recebeu o troco. Tudo bem. Mas o troco não foi acima de 2. Garanto pra você. Então ele perdeu mil reais, pelo menos, pra portar. E agora, se ele resolve portar de novo e se algum banco comprasse, ele perderia mais 7. 7 e 2, 3, meia. Ou seja, tem uma parábola que eu conheço. Perda de 1.600 reais. Que era da lesma que subia 3 centímetros à noite. Subia do poço. Ela estava no fundo do poço, a lesminha. E ela subia 3 centímetros à noite. 3 centímetros de dia. E à noite ela escorregava 4. Aí no outro dia ela subia 3 centímetros de novo e escorregava 4. Ou seja, ela nunca vai sair do poço. Nunca vai sair do poço. Ela está escorregando mais do que caminhando pra cima. Então não é isso que eu quero. Eu quero que vocês tenham uma visão macro da situação. Que vocês entendam que, de fato, o nosso cartão não está aqui pra vender consignado pra ninguém. A gente está aqui pra atender quem precisa ser atendido. A gente vem aqui fazendo um trabalho de conscientização. Que eu me vanglorio a cada dia. Porque eu sou feliz em fazer o que eu gosto. E em ajudar quem precisa. E tenho ajudado bastante gente mesmo. Sabe? Venho de coração aberto aqui. E se for pra vocês se tornarem nossos clientes. Vai ser lindo, maravilhoso. A gente vai ficar muito feliz. E se não for também. E se for pra eu dar essas dicas pra vocês. E vocês fizerem bom proveito delas. Num outro correspondente. Pra mim também está tudo certo. Sou feliz do mesmo jeito. O que eu quero é ter vocês aqui no canal. Eu não abro mão da amizade. Da parceria. Do olho no olho. E da confiança que vocês depositam em mim. A cada dia. Eu só recebo elogios. Sabe? Eu não fujo de ninguém. Eu sempre dou atenção pra todos que me procuram. Eu fico muito feliz com isso. Mas, sem desviar o assunto. Vamos voltar pro nosso estudo de causa aqui. Tá entendido por que que não porta algumas parcelas? Então, vamos lá. Qual outra que será que dá pra aportar? Juros de 1,45. 1,60. 1,60. Vamos pegar essa aqui. Essa aqui dá. 1,60. Certo? Então, juros acima de 1,20. Vai. Dá pra aportar essa aqui, Tiago? Dá. Parar na banco. Parar na banco. Parar na banco. Fez em janeiro. Pagou quantas? Aí são os crivos. Tem que pagar 12. Pagou 11. Já não dá. E o principal crivo dessa parcela aqui. Ela é uma parcela pequenininha. Tá vendo? R$21,55. Dificilmente se porta parcelas abaixo de R$100. Tá? Por quê? O valor de quitação precisa ser R$2.000. E essa daqui é R$924. Tá? Então, esse é o olhar de águia. Que eu brinco que você pega depois de um certo tempo de mercado. Você bate o olho e o cliente fala. Ah, eu não consigo portar. Quando já chamou em 5, 6 lugares. Ninguém quer portar. E ele não entende. Né? Então, eu sou defensor da não portabilidade. Eu não recomendo você ficar portando o contrato, não. Eu recomendo você quitar o contrato. Tá? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Espera. Né? Trabalha. Faz um biquinho para recuperar a renda. Espera. Dá tempo ao tempo. Fez o contrato em R$72? É em R$72. Não regride ele. Que ele vai virar R$80, R$90, R$100. Se você ficar voltando ele para o começo toda hora. Tá? Entenda a portabilidade como uma regressão. Tá regredindo o prazo. Não existe. Ah, eu vou manter a mesma parcela e vou aproveitar a quantidade de parcela que você já pagou. Isso não existe. Isso é papo de vendedor mentiroso. Tá bom? Tomem muito cuidado. Então, nesse caso desse cliente aqui. Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove linhas. E mais uma que é o cartão. Então, é todo dez linhas. Ele não pode fazer nada. Nada aqui. Tudo que ele tem aqui elegível para alguma negociação. Essas daqui acima de 12. Tá com juros reduzidos. Então, o BMG aqui. Tá com juros de 1,35. Já não refinancia mais. O Paraná Banco. Tá com juros de 1,20. Também não refinancia mais. E não importa. E a gente recomendou para ele o quê? A quitação do cartão consignado do Olé. Ele fez essa quitação do consignado do Olé. Ele fez com o Denis. Ele eliminou essa cobrança de R$175. E o salário dele aumentou R$175. O que a gente está acompanhando na negociação dele? Ele está juntando esses R$175. Todo mês que sobra do benefício dele, ele põe na poupança. Eu já volto com esse caso aqui porque o Sandro está chegando aqui. Olha ele aí. Vamos ficar grandinhos aqui. Parabéns por ver esse vídeo até o final. Se você gostou do conteúdo, compartilhe com seus amigos. E mais do que isso, se você não tem um consultor para fazer o seu crédito consignado, chame as nossas atendentes na Showcred aqui no WhatsApp que você está vendo aqui embaixo. Certinho você vai levar brindes para casa, como essa máscara da Showcred e também uma canequinha personalizada. Um grande abraço e até o próximo vídeo.